Apocalipse 17 A um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os dez chifres, e que eleva a mulher. A besta que você viu era mão, era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a parecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada, são também sete reis, dos quais cinco caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte dos sete, e caminha para a destruição. Os dez chifres que você viu, são dez reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores, e o rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que você viu, é a besta, e a besta, esses adiarão a prostituta. Adiarão a prostituta. Eles o deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela, e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles, que realizem o seu propósito. Executem-no e de comum acordo, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra.